A série BL tailandesa The Boy Next World ou Menino do Próximo Mundo terá sua cerimônia de bênção no dia 8 de julho. Embora a data de estreia ainda não tenha sido anunciada, essa produção já gera grandes expectativas com seu elenco principal, que é formado pelos atores Boss e Noel. A trama vai girar em torno do Pugun, que é um jovem que nunca experimentou o amor, e a sua vida vai mudar completamente quando Sirus, que é um homem bonito e frio, que constantemente é apelidado de Príncipe de Gelo, vai entrar em cena. Sirus se apresenta como o namorado do Pugun vindo de outro mundo paralelo, e ele afirma que o Pugun é a pessoa mais importante da sua vida. Com uma história intrigante e aí uma combinação de romance e fantasia, The Boy Next World promete aí conquistar o público. Fique atento para mais novidades sobre essa nova produção.